Olá a todos vocês que acompanham a programação da TV Rio Flores, canal 16. Olhem só onde eu estou. Isso mesmo no maior centro de compras da cidade. E qual é o nome dele? Armazém Paraíba, que está com promoções e ofertas imperdíveis. E está quase chegando no fim a promoção da campanha de aniversário do Paraíba. E amanhã, dia 9, começam os últimos dias de promoção com ofertas especiais. Do dia 9 ao dia 11, tem muita coisa boa aqui no Paraíba. A Gisele, mais 10 e 11 é final de semana. E o Paraíba é tão, mas tão diferente que vai funcionar no final de semana só para facilitar a sua vida. Para você que trabalha, que está na correria no meio da semana, a loja também vai funcionar no sábado e no domingo. Eu vou falar agora com o chefe de setor, o Douglas. E ele vai falar um pouco sobre os horários de funcionamento e também sobre as ofertas deste final de semana. Douglas, quais as promoções para este final da campanha de aniversário do Paraíba? Olha, isso mesmo. Nós estamos aí nos aproximando dos últimos dias da promoção do aniversário do Paraíba. E queremos convidar toda a população aqui da cidade, dos interiores e povoado para participar. Começa amanhã, são 3 dias, 9, 10 e 11 de agosto. Ok? Olha só, gente. Vai ter cupom em dobro, aumentando aí a chance de você ganhar. Vai ter... O último sorteio acontece no dia 17 de agosto, onde vai ser sorteado mais 10 prêmios super valiosos. Já tivemos muitos ganhadores aqui da cidade e você pode participar. A cada 60 reais em compra, você vai ganhar cupom, desbloqueando o seu cartão Paraíba, pagamento de prestações e dias, ganhar cupom e cupom em dobro. Ok? Você não pode perder esta grande oportunidade. E olha só, promoção. Todo o setor de móveis e eletro vai estar em promoção, certo? Refrigerador, fogão, guarda-roupa. Gente, preço baixo de verdade. O setor de moda, confecções, calçado, cama, mesa e banho vai estar também em ofertas especiais, ok? E nós queremos dizer para você, olha, muita coisa boa para você aproveitar. E a gente aí está se aproximando, né, de uma data muito especial, que é dia 11, dia dos pais. E olha só, seu papai merece ganhar o melhor presente. E aqui no Paraíba, tenha certeza, você encontra uma grande variedade de produtos para você presentar ao seu papai. Estamos aqui, ó. Quero mostrar aqui para vocês verem aqui. Nós estamos com algumas opções que nós separamos de ofertas aí, novidades que chegou, certo? Nós recebemos camisa social da marca Onix, calça jeans da marca Onix, certo? A nova coleção, camisa social aqui linda, manga longa, manga curta, certo? Também recebemos a nova coleção de camisa da marca Salo, muito bonita. Então, gente, não fique de fora. Temos também o setor de calçados. Sapato da marca Ferracini, Rafarilo, tênis da marca Pegada, Olímpicos, Fila, Adidas, Nike. Gente, muita coisa boa. Melhor de tudo, que tem facilidade. Todo departamento de moda, dividimos em até 10 vezes, sem juros, no seu cartão Paraíba e também nos demais cartões. O setor de imóveis e eletro também tem facilidade para você estar comprando aí as promoções, aproveitando, comprando um presente do papai. Queremos aqui também reforçar, dizendo o horário. Olha só, neste final de semana, um horário especial para você aproveitar esses últimos dias do aniversário Paraíba. Sábado, o dia inteiro, das 8 às 18 horas e no domingo, das 8 ao meio-dia. Então, está todo mundo convidado para os últimos dias da promoção do aniversário Paraíba. Ok? Nós aguardamos por você. E aí E aí E aí